Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial em plantas fotovoltaicas. Me apresento aqui, sou o Renio Nakabayashi, gerente de soluções da Huawei Solar do Brasil. E eu estou aqui para falar com vocês sobre tudo quanto for assunto técnico em relação à energia solar, aos produtos Huawei. E a minha ideia aqui é apresentar um pouco sobre as novas tecnologias e as tendências nos sistemas fotovoltaicos. Bom, indo para a nossa agenda de hoje. Vou começar aqui introduzindo o assunto sobre energia solar fotovoltaica, mostrar um pouco das tendências desse setor no mundo, no Brasil. E também é conversar um pouco com vocês sobre como as novas tecnologias, a inteligência artificial, pode melhorar e tornar a energia solar mais competitiva. A ideia é trazer um pouco sobre os inversores strings, inversores centrais, um pouco sobre as funcionalidades de diagnóstico inteligente de curva IV. Como fazer um OIM inteligente, utilizando tecnologias avançadas. Como fazer um sistema de rastreamento inteligente com os smart trackers para as plantas solares. Falar um pouco sobre as soluções anti-PID, que seria a degradação induzida por potencial. E um pouco sobre o suporte à rede elétrica com essas tecnologias. Bom, indo aqui sobre energia solar fotovoltaica. No nosso cenário Utility Scale, que são basicamente grandes plantas de energia solar. Geralmente os sistemas são aplicáveis em terrenos planos. Existem também projetos em regiões montanhosas, em sistemas flutuantes. E geralmente a gente está falando aqui de plantas acima de 5 megawatts. Quando a gente fala em Utility Scale, a gente fala em plantas de grande porte. Então, recentemente, a gente teve a divulgação da maior planta Utility Scale também, que com inversores string, uma planta de 2.2 gigawatts na China, ou seja, 2.200 megawatts. Então, a energia solar é interessante porque a gente tem desde pequenas plantas, de alguns kilowatts, até plantas de milhares de megawatts. No cenário comercial, a gente está falando de plantas em telhados, em comércios ou indústrias. Existem alguns projetos de centenas de megawatts no cenário comercial e industrial. E basicamente aqui, nesse cenário, a gente está falando de plantas para alto consumo de energia elétrica. Então, é uma instalação consumidor em que o sistema fotovoltaico está lá para fornecer energia para a própria instalação. E o excedente, injetar na rede elétrica da concessionária, que no Brasil, principalmente, o excedente você injeta na rede elétrica da concessionária, gera créditos para esse crédito poder ser consumido posteriormente. Existem também as opções agora de sistemas de armazenamento de energia, para você otimizar seu alto consumo e também ter uma funcionalidade de backup na sua rede. E o cenário residencial, em potência, o cenário residencial é o menor cenário. Aqui a gente está falando de plantas de, geralmente, 3 kW até 20 kW. O principal modelo de negócio aqui é o alto consumo. E temos a opção de sistemas de armazenamento de energia. O mercado residencial, ele cresce muito. Então, em números de instalações, nós temos um número muito grande. E em potência instalada, por instalação, é um número pequeno. Mas, quando a gente pega o volume desse mercado, a gente tem uma capacidade expressiva também. Um cenário que não está aqui no slide é o cenário off-grid. Então, em sistemas onde a gente tem uma instalação longe da rede elétrica, em sistemas isolados, a aplicação solar também tem uma grande relevância no papel de eletrificação rural e atendimento a comunidades em sistemas isolados também. Falando um pouco sobre os equipamentos de uma planta solar, basicamente a gente tem os painéis, os módulos fotovoltaicos de silício, as estruturas, podem ser estruturas fixas ou estruturas com seguidores solares de um ou dois eixos, os inversores, as estações transformadoras, no caso de uma utility scale, a presença de uma subestação para conexão à rede elétrica. E no caso de instalações de micro e mini geração aqui no Brasil, principalmente, nós podemos ter uma conexão à rede elétrica sem a subestação, ou apenas pelo uso de um transformador. Uma característica aqui sobre o mercado de módulos fotovoltaicos é que esse mercado é caracterizado por... Algumas pessoas dizem até que o mercado de módulos é um mercado de comode. Eu não concordo muito porque, na verdade, existe uma tecnologia nos módulos, existe um desenvolvimento tecnológico. Entretanto, ele ainda é um mercado caracterizado por uma produção em massa. Então, são grandes fábricas entregando grandes volumes e, ano a ano, a gente percebe que a potência dos módulos vem aumentando. Não é à toa que o custo dos painéis solares tem caído ano a ano e se tem tornado o solar uma das fontes mais competitivas também. Sobre as estruturas, aqui a gente está falando uma indústria de processamento, uma indústria que trabalha com metais aqui. E sobre os inversores, a gente está falando aqui sobre um papel numa planta de... Vamos dizer assim, o inversor funciona como o controlador, como o cérebro da planta solar. Ele tem um papel ali que, basicamente, é converter a tensão DC em tensão AC, em corrente alternada, para poder fazer a integração da energia gerada pelos módulos com a rede elétrica, ou seja, em 60 Hz dentro dos padrões de tensão daquela instalação. Só que uma característica interessante aqui dos inversores é que, conforme as tecnologias foram evoluindo, os inversores deixaram de fazer um papel apenas de conversão, de corrente contínua a corrente alternada. E atualmente os inversores estão tendo um papel muito mais relacionado ao controle e inteligência das plantas. É claro, eles continuam fazendo esse papel, mas os inversores têm ganhado cada vez mais um papel de protagonismo nas plantas solares. Se a gente fizer uma analogia com a evolução dos telefones celulares, a gente percebe que, num passado, os telefones eram utilizados basicamente para fazer chamadas, receber chamadas. Em um dado momento eles começaram a estar aptos a receber SMS, esse tipo de coisa, e conforme a tecnologia foi evoluindo, os telefones passaram a fazer um papel muito mais... de centenas de outras aplicações, aplicativos, localização, e-mail, foto, enfim, uma série de aplicações. E ele até faz chamadas, mas não é... Hoje, quando a gente pega uns smartphones modernos, a gente percebe que a relação que ele tem vai muito além das chamadas. E eu diria que com o inversor é análogo, né? O inversor faz uma série de aplicações hoje, mas ele mantém aquela função de converter corrente contínua em corrente alternada. Falando um pouco sobre as tendências, basicamente, o efeito fotovoltaico foi observado no final do século XIX, e as primeiras aplicações começaram a acontecer na década de 70, inicialmente no setor de telecomunicações e na indústria aeroespacial também, porque quando os primeiros satélites começaram a ser enviados, os painéis fotovoltaicos, eles faziam um papel fundamental para a captação de energia, né? Vinda do Sol para alimentar os satélites. E, assim, mas no começo o custo era muito alto, eram aplicações muito específicas. Na década de 80, começaram a aparecer os primeiros sistemas off-grid. Era uma época em que a energia solar ainda era cara. Ela começou a ser viável economicamente em alguns sistemas em que era inviável você levar a rede elétrica. Então, foi na década de 80 até a década de 90, os principais sistemas eles ainda eram off-grid. E na década de 90, os sistemas on-grid, a energia solar em sistemas on-grid, ou seja, na rede elétrica, começaram a fazer sentido ainda, os custos começaram a cair. Mas nos anos 2000 é quando o primeiro gigawatt de sistemas fotovoltaicos foram instalados. Com isso, a energia solar começou a crescer exponencialmente em 2010. Observamos 40 gigawatts, 2015, 230 gigawatts. E foi também quando a Huawei começou a participar no mercado de energia solar. A empresa se tornou líder em inversores para sistemas fotovoltaicos. E também quando a digitalização dos sistemas fotovoltaicos começou a ocorrer. Então, nesse período aí, nos últimos 5, 10 anos, ocorreram dois fatores que foram fundamentais para uma evolução rápida e uma difusão expressiva, como a gente vê no gráfico aí, de um crescimento exponencial da energia solar. Basicamente, a queda de preço nos módulos fotovoltaicos e também a digitalização e as novas tecnologias na energia solar. E hoje, em 2020, a gente já está vendo uma tendência de cada vez mais tecnologia embarcada, de inteligência artificial, fazendo parte da energia solar. A expectativa é que a gente tenha mais de 700 gigawatts instalados até o final do ano. Isso, o mercado global. Música 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 Legenda Adriana Zanotto